Casal que matou o dentista e arrancou o dedo de mulher para sacar dinheiro em Colorado do Oeste é condenado a mais de um século de prisão O homem foi condenado a 57 anos e 2 meses de prisão por ter confessado o crime Já a mulher que negou participação nas mortes pegou 61 anos e 2 meses de cadeia O latrocínio com requintes de crueldade aconteceu no dia 5 de julho do ano passado e os corpos das vítimas foram localizados a vários quilômetros de onde eles foram mortos Na época, o dentista teve os dedos amputados para que as digitais fossem usadas pelos assassinos num terminal bancário eletrônico para sacar dinheiro da conta da idosa Já ela foi torturada até a morte para revelar as senhas do cartão Os assassinos eram inquilinos de uma casa do casal O juiz negou que os dois recorram em liberdade